Vamos lá, vai o Perkin Noé levando o barco, vamos lá, gol de pênalti que levantou uma polêmica aí, polêmica é nada, vocês já viram isso por aqui, mas vamos ver o que aconteceu então, o Messi com o Soares, vamos lá, olha aí, a batida, aquela roladinha, o Neymar falou que seria pra ele, mas o Soares foi lá e fez o gol, não tem nada de errado, bola tocada pra frente, como tem que ser, né Toledo? É, desde que o cara que chute não saia antes da bola ser rolada. Tem de errado sim, ele invadiu a área. Ah não, nesse ponto é, ele não podia ter que ir lá. Ele invadiu a área, ele invadiu a área, mas o batê. Tinha que mandar voltar. Ele tem, ah, mas um gol de... Você sabe quando que eu ia mandar voltar isso aí, se eu sou juiz? Nunca. Mas é um pouquinho só, porque ele tem que sair assim que rolar a bola, ele sai um pouquinho antes, pra ganhar uma vantagem. E essa cobrança aí, a mais famosa aí no estilo, foi feita pelo Cruyff em 82, mas o primeiro registro de lance dessa natureza aí foi em 1957, com o belga Rick Hoppens, sabia disso? Ah, mas quem lançou isso no Brasil foi o Euler. Ah, eles estão... Do América. Já, ligeirinho também, já tivemos aí, ó. Olha lá. Olha aí, bastante parecido, né? Agora, agora, Périco de Souza, o Euler está... Tive informações que o Euler está na Espanha, visitando dois sobrinhos dele que jogam lá. Um jogava até no Barcelona, por aquela sanção no Barcelona, ele foi pro Espanhol e deve voltar pro Barcelona, ele tem dois meninos craques de bola que jogam lá. E eu acredito que isso aí tem coisa do Euler nesse bate-papo aí com o Messi. Isso aí foi na segundona do Mineiro em 2008, né? O Euler participou desse lance aí, então ele roubou a bola aí pro lado e o Douglas que fez o gol aí. É muita coincidência, o mestre nunca fez isso na vida dele. E ele faz na semana que o Euler está lá. É coisa do América, tem nosso dedo. Você viu na segundona do Mineiro em 2008? Não, eu não ouvi isso, não. Não precisava dessa informação, né, Périco? Você quebra meu galho, né? Como o Euler é o meu galho. Não tem argumento. Não, mas tem fato que você esquece. Tem coisa da sua vida aí que a gente esquece. Você como grande jornalista, você não omite nada. É, eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, os seus mínimos detalhes. E como eu, Euler é atleticano e toda a família é atleticano, eu vi um sobrinho dele no CT outro dia, não sei se é o mesmo, batendo uma bola, filmei, tá no meu Instagram, Rafael Slim, menino bom de bola.